Olá, você está no Vida Empreendedora, esta série para o YouTube que está sendo organizada em parceria entre a FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e o PNBE, Pensamento Nacional de Brasos Empresariais. Nosso objetivo é sempre trazer uma conversa gostosa, mas muito produtiva, muito agregadora de valor com empresários, executivos, empreendedores, que possam trazer uma experiência diferente, uma experiência que possa dar a você lições de como empreender, de como ser um profissional. Hoje eu estou com o Sérgio Heisenberg, um profissional que passou por transformações diversas em sua vida profissional. Ele vai contar para nós uma história de muito sucesso, mas também com muitos percãos. Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, aqui no Teatro da FECAP. Queria primeiro fazer uma pergunta para você. Defina-se como empreendedor, conte um pouco da sua história, e a gente vai aprofundando esse debate sobre o que é a vida empreendedora. Claro. Bom, obrigado pelo convite de estar aqui e tudo mais. Bom, a vida de empreendedor é uma vida, enfim, como você falou, cheia de percalços e tal, mas abre um imenso leque de possibilidades. Eu sou engenheiro, me formei em 64, entrei na faculdade em 64, me formei em 68, e trabalhei 12 anos na SKF, depois trabalhei 8 anos na Abril. E quando eu estava na Editora Abril, eu cuidava da distribuidora, eu era diretor gerente da distribuidora Abril. Eu falei, poxa, eu preciso tocar a minha vida, quero fazer coisas novas e diferentes, né? Era um momento que o Brasil crescia muito, né? Era um momento de grande crescimento, apesar da ditadura e tudo mais. E resolvi abrir a empresa Divina Comédia como uma agência de marketing para as artes e entretenimento. Isto é, que a arte e o entretenimento dessem suporte para as marcas, para as empresas e tudo mais. E naquele momento eu já era sócio do ator Antônio Fagundes, e foi aí que eu comecei com a empresa mais ou menos como ela é hoje. Claro que isso foi nos anos 90, mais ou menos, que a gente abriu a agência com essa moldura de como ela é hoje. E durante esse tempo eu estudei muito o branding, estudei muito as marcas, de como eu poderia melhorar a vida das marcas, que já não eram mais só hardware, né? Não era só a marca em si, né? A marca passou a ter vida nos últimos anos, né? Ela passou a ter uma consistência como ser humano, né? Você odeia, você ama, você quer abraçar uma marca, você quer admirar, você quer jogar ela fora, enfim. Mais ou menos como as colaborações humanas entre pessoas, né? E eu achei que a arte e cultura teriam um papel preponderante para essa configuração das marcas. E foi aí que eu comecei a estudar bastante marcas e comecei a fazer cursos de sponsorship em Chicago, dar palestras em Chicago sobre branding, sobre as marcas e como elas poderiam sobreviver nesses novos mundos que estavam aparecendo. E aí ficou a empresa como ela é hoje. Eu tenho alguns casos, assim, professor, de sucesso. Eu acho que a gente durante 14, 15 anos fez um negócio, um produto que todo mundo ainda, muita gente ainda se lembra, que era o Pão Music, que começamos aqui no Parque Beirapuera, eram grandes shows de música brasileira, de graça para a população. Depois começamos a fazer no Rio de Janeiro, nas praias, Ipanema, Copacabana, João Pessoa, Brasília e tudo mais. E com shows muito interessantes, Irolo Santos, Rita Lee, orquestras tocando rock sinfônico, enfim. Foi uma vida, uma temporada extraordinária. E esse é um case que eu qualifico como muito importante nessa vida da Divina Comédia, porque a gente, durante esse tempo todo, e esses projetos são de médio e longo prazo, porque o projeto de curto prazo é um evento, né? Aqui não, aqui era um projeto de longo prazo para dar realmente suporte para a marca, agregar valor à marca, agregar o valor que a arte e entretenimento podem dar. E durante esse tempo todo a marca se valorizou muito e através de duas coisas importantes, uma de esporte, maratona e tudo mais, que a família Diniz sempre foi uma família que gostou sempre de esportes e tudo mais, eram grandes corredores, triatletas e tudo mais, e através da música, que são dois conceitos holísticos, não são conceitos de agregar valor com ativos de dinheiro, né? Mas o ativo intangível passaram a ser, durante alguns anos, empresas muito admiradas. Tem algumas coisas da carta capital que elege as empresas mais admiradas, a Folha, também empresas mais admiradas, e o Pão de Açúcar ficou um supermercado onde era bacana as pessoas irem. Era legal ir no Pão de Açúcar, né? Era legal sair com a sacolinha do Pão de Açúcar, não precisava ser só no Santa Luzia, né? Você sair com a sacolinha do Pão de Açúcar era bacana para a dona de casa ou para qualquer pessoa que comprasse. E acho que isso, tenho vários estudos, várias estatísticas e tudo mais, várias pesquisas, que isso realmente funcionou. Em que momento, Sérgio, você percebeu que o marketing cultural, você já está nessa estrada há muitos anos? Sim. Dizer que hoje uma marca ao se afeiçoar de movimentos culturais, esportivos, trata-se de um marketing menos invasivo, trata-se de um marketing de maior legitimidade? Não é assim porque eu converso de modo mais íntimo com esse consumidor, porque é a música que ele gosta, é o esporte que ele pratica, etc. Mas isso é hoje. Em que momento você percebeu que isso pudesse ser uma oportunidade de negócios e que você falou, vou investir meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, etc. nisso? Como é que isso aconteceu? Foi em algum momento nos anos 2000. Eu tenho uma empresa desde 1990 e eu tinha empresa com o conceito talvez antigo de buscar patrocínio. Sim. Enfim, de conseguir um recurso da empresa para patrocinar aquilo que eu queria. Depois de alguns anos na empresa, eu falei isso aqui, isso aqui não vai dar certo a longo prazo. A longo prazo eu preciso estudar e descobrir o que eu posso fazer com a empresa, não o que a empresa pode fazer por mim. Que era ir buscar patrocínio para fazer um show, buscar patrocínio para fazer uma peça de teatro e tudo mais. Quando eu me deu esse estalo, que eu deveria fazer as coisas que seriam importantes para a empresa, o que eu ia agregar de valor para a empresa, para onde ela estava indo, o que eram importantes nos valores da empresa e tudo mais, então eu comecei a desenhar projetos específicos para as empresas. Ah, que ótimo. Digamos, de modo mais proativo, entendendo... De modo mais proativo e desenhando para a empresa o que ela queria. Então eu já não ia buscar o patrocínio, eu ia buscar dentro do conceito de comunicação o que era importante para ela. Então, vamos dizer que eu comecei a disputar verbas de publicidade, porque o que nós estávamos fazendo era dar um contorno para a marca do ponto de vista do consumidor. E foi aí que eu fui agregando valor e desenvolvendo conceitos, por exemplo, do top of mind ao top of heart, que não era mais só importante ela patrocinar para ser lembrada, né? Patrocinei aquela peça de teatro, patrocinei algum show na FECAP. Não, eu quero ser admirada porque eu patrocinei esse evento aqui na FECAP, porque eu patrocinei esse show. E só patrocinar o show também não vai dar certo para mim, eu preciso fazer um projeto a longo prazo. Então nós vamos criar aqui os concertos do meio-dia no teatro FECAP. Então, concertos do meio-dia, banco tal, cartão tal. Isso sim é que ia dar continuidade e as pessoas iam perceber que aquilo era importante para a marca. Excelente. Que aquilo era importante para a marca, porque a marca estava falando da sua verdade. Entendi. Ela tinha um valor ali, uma missão que ela estava cumprindo também. Claro que o Brasil é um país muito pobre ainda em termos culturais. Então, tudo que a empresa estiver fazendo positivamente em desenvolvimento da cultura, as pessoas reconhecem. Só que, claro, você tem que também fazer campanha. Olha, estou aqui. Eu estou, como a gente já teve em várias ocasiões, eu transportei os teatros pelo Brasil todo. Eu transportei o teatro ABC pelo Brasil inteiro. Eu fiz um show de música, dando continuidade a um projeto de música aqui, conselhos do meio-dia, conselhos de novos valores. Enfim, você vai dando nomes para fazer um projeto de mais longo prazo. Então, foi nesse momento que eu achei que com esse caminho eu poderia sobreviver mais tempo. E você disse a expressão estalo ou alguma coisa desse tipo, do tipo insight, né? A gente fala muito, discute muito como é que surge a ideia empreendedora, não é assim? E que parece, num certo sentido, ser uma certa mítica, né? Do tipo, alguma coisa que vem de um certo além, né? E o que os estudos recentemente têm destacado é que, ainda que exista um aspecto não controlado, o que existe é uma densidade de conhecimento. E não me parece ser coincidência que você primeiro disse, olha, eu fui estudar. Eu fui me aprofundar. E à medida que eu fiquei denso nesse conhecimento, pude olhar o mundo de um outro jeito. E aí você foi perceber que aquilo que estava sendo feito, patrocínio clássico, digamos assim, do tipo mais passivo, precisava ser mudado. Mas é aquela densidade de conhecimento que você for buscar que lhe propiciou isso, né? Então, empreender tem a ver com estudar, com adensar saberes. É, esses insights que te vêm à noite, né? Você precisa acordar e escrever e tudo mais, vem de estudo e conhecimento. É exatamente o que você falou. Entende, Edson? Porque, na verdade, você só tem o insight porque você foi acumulando conhecimento e, de repente, desagou em alguma coisa, né? Claro. Você nem sabe muito o porquê, né? Lógico. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu cheguei a essa conclusão? Mas foi de várias coisas que você andou estudando, de vários livros que você andou lendo, de vários autores e tudo mais. Eu, por exemplo, eu acho que depois a gente pode falar até um pouco sobre isso, mas eu descuidei um pouquinho da Divina Comédia nos últimos anos e não percebi, e percebi agora, e realmente percebi e acabei mudando um pouquinho os rumos, porque hoje o plano todo de comunicação está muito diferente, né? A gente saiu de uma comunicação de massa para uma comunicação individual, né? Hoje você tem promoção de produtos no teu celular, né? Você entra na loja, a loja te fala. Você que sempre compra aqui tua cerveja, tem lá a cerveja com o X por cento de conta. Então você tem uma comunicação hoje muito mais individualizada do que aquela comunicação de massa, onde patrocínios e viabilização de recursos para esses efeitos eram importantes ainda. E como que isso reage para as pessoas? É você criando conteúdos. Então hoje você precisa criar conteúdos e aí o cara, está lá o nosso amigo, ele vai lá no device e pega um conteúdo que ele entende que é importante para ele e a empresa pode falar através disso. Claro que os grandes shows, os grandes encontros, as grandes salas de teatro, ainda são muito importantes, porque você tem essa dicotomia, na verdade, entre o individual e o coletivo. E na verdade hoje, por que os shows, os grandes eventos, as grandes coisas estão dando muito certo? Porque você não quer ficar mais solitário, você se sente muito solitário com o teu device. Você tem que encontrar nas cidades. Então, claro que as nossas cidades grandes aqui no Brasil, nós temos um problema gravíssimo que é a segurança. A cidade, por exemplo, de São Paulo é uma cidade hostil. Então, mesmo assim, é uma delícia você ir para o Ibirapuera e ver um grande concerto. É uma delícia você ir para o Parque do Carmo e ver as cerejeiras. Quer dizer, quando você consegue sair desses teus condomínios e tudo mais, e você consegue encontrar a comunidade, e às vezes eu brinco aqui no Ibirapuera, que é onde Vila Nova Conceição se encontra com Vila Nova Cachoeirinha. É isso aí. Então você acaba... É democrático. É democrático, acaba... Quando a empresa percebe isso e ela abraça um projeto desse tipo, vai sair vencedora. Então, essas duas coisas ainda estão acontecendo. Mas essa coisa do evento para o solitário, para o individual, também são muito importantes. Então, isso me aconteceu. Então, o que eu descobri? Que às vezes você está dando certo e você, como empreendedor, você fica confortável naquela situação. E a situação do empreendedor é sempre desconfortável. E deve ser desconfortável. E deve ser desconfortável. Você tem que estar sempre atento. Porque a vida, o mercado, as coisas são sempre muito dinâmicas. E agora, então, com uma dinamicidade impressionante. 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu era diretor de renda distribuidora, não tinha nem computador de mesa. Hoje, você tem computador de mesa, você tem computador na tua casa, computador no teu bolso. Você tem uma série de coisas que você pode trabalhar. Então, você tem que estar muito atento o tempo todo para você ir experimentando as oportunidades. Quer dizer, aquela oportunidade que você pensou, falou, vou abrir uma empresa desse tipo, assim, assado, pá, pá, pá. Você tem que estar sempre atento para abrir outras empresas na tua cabeça. E ir se posicionando. Porque hoje a dinâmica é muito séria, é muito violenta. Então, você tem que estar muito atento. Porque senão a vida te derruba. Sem dúvida. A vida te derruba. E você é responsável por pessoas, você tem empregados, você tem companheiros, gente que trabalha junto com você. Você é muito responsável por isso. Então, você tem que estar muito atento para os caminhos da vida. Porque os caminhos hoje da vida são muito dinâmicos. Perfeito. Excelente comentário. E a sua história indicou isso, né? Você olhou um pouco antes. Isso mesmo. Você não estava olhando apenas aquela sua realidade. Isso. Algum exercício projetivo, sem ter, evidentemente, a ousadia de dizer que você conhece o que o futuro será. Isso. O Nostradamus, né? Não é isso. Mas é se predispor a fazer esse exercício projetivo e se esforçar ele. E até, em certo sentido, criá-lo, né? Isso. Perceber as nuances do que está acontecendo no mundo e assim vai. Você já começou a fazer um pouco disso que eu vou te pedir agora. Mas, lhe formalizando a questão, quais foram os principais percalços? Dito de um outro modo, o que você faria diferente nessa sua história, que é absolutamente bem-sucedida, é absolutamente importante para o marketing cultural, para o mundo cultural brasileiro? Mas, como é que você faria esse autodiagnóstico e verificaria algo que você poderia mudar? Olha, professor, tem cara que provavelmente senta aqui e fala, não me arrepenho de nada. Não, eu acho que a gente tem várias coisas que a gente precisa, hoje, refletindo de coisas que eu fiz, né? Por exemplo, é muito gostoso o que eu faço, né? Então, por exemplo, agora nós vamos fazer a inauguração da fonte do Parque Ibirapuera, que sempre foi do Ponto de Açúcar, agora passou para Cartão Elo. Então, eu faço coisas muito gostosas. Então, agora, por exemplo, eu vou cuidar da inauguração da fonte, projeções, som e tudo mais. Tem uma coisa que, caras como eu, tem muita dificuldade de ver, que são as finanças, que é contabilidade, tesouraria, o contador. Eu sempre tive, não dificuldade de entender, mas dificuldade de me debruçar, né? Porque, pô, eu perdi tempo com isso, alguém cuida e o contador cuida, né? Então, esse, acho que foi um dos grandes erros meus, que, às vezes, quando você abre o teu empreendimento, você tem coisas muito... e você vai fazer coisas que são gostosas e coisas que te realizem, né? Você não vai fazer uma coisa que você não gosta e tudo mais, senão, continua na tua vida de executivo. Só que, nesse negócio do empreendedorismo e da tua empresa, você tem coisas muito legais, coisas legais e coisas muito chatas. E, vice-versa, né? Vai ter o cara que vai gostar mais aqui de finanças, vai ser pouco criativo e assim por diante. E eu acho que eu, às vezes, eu não prestei atenção em números, o que estava acontecendo, business plan e tudo mais. Então, houve falhas na minha vida em relação a isso. Então, talvez o que eu possa sugerir, se eu posso sugerir ou aconselhar alguém, é que não é um mundo de rosas. Porque você pode estar indo muito bem, pode estar dando certo, você pode estar fazendo aquilo que você está gostando, só que, nesse negócio, tem coisas muito chatas que você precisa trabalhar também. Claro. Então, há um certo discurso aí que eu vou empreender porque eu quero fazer o que gosta, etc. Claro que você está presente, é um mundo que lhe permite uma certa liberdade de ação maior. Mas, daí, a concluir que não temos uma porção de coisas que a gente não gosta de fazer, é uma visão um pouco imatura, né? Qualquer coisa que você vai fazer na vida, haverá as coisas. E é preciso saber tratar com elas, talvez chamar o parceiro certo, se concentrar, entender seu ponto fraco e tratá-lo e assim por diante. Nós já estamos terminando nossa gostosa conversa, mas eu queria, por meio desse término, lhe pedir uma síntese. Se você fosse olhar para o Sérgio Asenberg, há alguns anos atrás, no início dessa história toda, o que você diria para ele, né? Quais os recados mais essenciais? Eu sei que eu não quero cair no simplismo de achar que duas, três palavras podem sintetizar tudo, mas eu sei que deve haver uma essência. Qual seria ela? Nossa, que pergunta difícil. Você deveria ter me avisado antes que você ia fazer essa pergunta, professor. Eu diria para ele, para ele estar muito atento. Tem que ter muita disciplina, muita atenção. Sérgio, estude bastante, aprenda o que você está fazendo. Porque você aprender, mesmo que aquilo que você está fazendo bem, e você estudar aquilo e aprender aquilo, só vai poder dar mais resultado para você. Acho que eu teria falado isso para o Sérgio. Excelente. E teria falado também o seguinte, cara, tem coisas chatas no que você está fazendo, se preocupe com elas. Se preocupe com elas. Excelente, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Tenho certeza que você contribuiu muito para esses Sérgios que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, que estão pensando em empreender. Nós vamos ver uma sociedade hoje que muita gente está colocando essa opção de vida. e ouvir e ver pessoas como você, fazendo essa síntese, contando um pouco dessa história, é um dos jeitos que nós temos enxergado como uma das melhores maneiras de transmitir conteúdo sobre empreendedorismo. Sem construir apenas esse mundo rosáceo, mas o mundo da vida real, que é um pouco a proposta do Vida Empreendedora. dessa parceria que a gente tem feito com o PNBE, que você participa também com tanta intensidade. De novo, muito obrigado. Obrigado a vocês. E eu acho que você tem toda a razão. Acho que hoje tem uma série de pessoas que estão descontentes com a vida profissional e tudo mais, abrindo empresas e tudo mais. Então, o que a gente puder ajudar, acho que vale a pena ajudar, porque eu acho que o mundo vai ser melhor, né? Um mundo com mais empreendedores, com mais sucesso, mais meritocracia de você poder conseguir vencer. Eu acho que vai ser um mundo melhor. Muito legal. De novo, muito obrigado. Queria encerrar então aqui essa série. Agradecer a você que nos assistiu. Continue acompanhando. Temos muitos convidados muito interessantes. Continua nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigado.